Olá meus amigos do canal coxeira canto curto tudo bem com vocês tudo jóia tudo certo hoje passando para fazer um vídeo rápido um vídeo que o pessoal me pergunta como que você cria seus pintinhos então pessoal aqui eu tô com duas fases aqui ó não tem nada sofisticado nada caro nada nada muito além o que eu prezo sempre é a higiene a limpeza e a alimentação para se criar uns bichos saudáveis bicho forte aqui pessoal aqui é a vamos dizer a primeira primeira fase dos pintinhos logo depois que sai da chocadeira ele já vem para cá e daí sempre eu deixo uns três pintinhos ou mais mais para ensinar sempre os mais novos a comer aqui eu forneço a ração ração de crescimento molhada a água com trissofim eu coloco sempre trissofim primeiro dia de vida sempre uma vez por semana eu coloco na água é coloco a couve picada também para eles que é importante aí depois dessa fase eles já vão passar para a segunda fase aqui da cocheira campo curto aqui ó aqui estão na segunda fase aqui é também a mesma alimentação água com trissofim e também aqui já põe um acidificante que melhora o intestino do bicho para eles crescerem saudável e vim com bonitas penas quando o galo e a couve também couve picada a cama aqui já passa a ser areia porque eles começam a se lavar quando está muito calor quando está quente eles começam a se lavar e para se refrescar já vão comendo algumas pedrinhas que ajudam na digestibilidade dos alimentos que vai na moela do bicho né então é isso aí pessoal é para quem pergunta aqui está todos os pintinhos que eu tenho aí eu não faço chocar direto porque na verdade eu vendo ovos mas quando alguma semana que eu não vendo aí eu coloco na chocadeira aí sempre está nascendo inclusive hoje está nascendo mais uma remessa que logo vai vir para cá e daí aqui os maiorzinhos quando quando eu não quando eu não vendo porque eu sempre na verdade vendo e disponibilizo alguns para quando eles saem daqui eles vão para outra fase lá para fora daí já já começa até saindo na grama e eu solto um pouco à tarde aí ó tá aí ó tá aí os bichinho muito bonitinho aqui tem tá variado né as coisas tá tudo misturado tem das baias lá da cocheira tá tudo misturado aqui tem branco tem preto tem filha do bonito tem arroz doce tem filho do vermelho e filho do torto tem bico curto tem bico curto tem branco do pintadão do gigantão tá tudo aí então é isso pessoal pessoal que eu peço lá pessoal que está entrando e vendo meus vídeos e puder se inscrever no canal para ajudar a fortalecer o canal sempre estou dando dando algumas dicas interessante que não por ser um criador muito tempo mas a gente sempre está aprendendo coisas novas e o que a gente sabe também a gente passa para para outros que estão iniciando a criação e qualquer dúvida qualquer deixa deixa a pergunta na descrição aí nos comentários desculpa deixa no comentário a gente sempre está conversando com o pessoal e eu sou um criador preservador do índio de linhagem canto curto então o pessoal que gosta de canto curto aí sempre está me procurando e a gente sempre está conversando sobre as linhagens mas é isso aí pessoal eu agradeço atingimos já os 5 mil inscritos no canal eu agradeço e é isso aí fiquem com Deus Deus abençoe a criação de vocês um forte abraço e até o próximo e aí 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 Tchau.